É de fazer minha primeira coisa, não é de tranquilo Se não gostar, não dá uma maneira de ver Polícia, mas rico, a bananha não detenê-lo Tu bloco uma lora, eu tenho roupa sobra Eu tenho um brother e o barulho, você ganha com ele Eu tenho um brother, mas será perdido com ele Cadê-me o bim de minha espécie, o homem é o quê? Cadê um palco, me pensa, tudo está shake